O Bazaruto é uma área de conservação que é considerada a primeira marinha do país Foi criada em 1971 Tem a parte das ilhas, que é a parte continental dentro do parque E temos a parte marinha, que é a parte mais fascinante deste ambiente de conservação Nessas águas azuis encontramos uma diversidade biológica impressionante Temos as matarraias, as baleias, temos também os golfinhos O do gongo e a tartaruga marinha Então todas as espécies constituem aquilo que é o chamariz do Parque Nacional do Arquipaio de Bazaruto O do gongo e a tartaruga marinha O do gongo e a tartaruga marinha